Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Maria, professor do Instituto de Saúde, coordenadora do Mestrado Internacional em Saúde. Nós estamos iniciando hoje um novo momento no nosso mestrado, que é a participação de nossos ex-alunos, de nossos alunos e professores, divulgando nossos exercícios no primeiro ciclo de debate interdisciplinar em história e língua. A ideia do ciclo de debate, além de integrar a comunidade acadêmica e a sociedade, ela é um momento de resistência da educação, de qualidade, educação, principalmente quando a gente se trata de um curso de mestrado no Sertão Central, que propõe ousadamente as instituições do mundo, e aí nós temos vários embates, mas esse que nós iniciamos hoje, eu acho que ele é um mérito para nós, professores, que saímos da nossa evolução um pouco da sala de aula e estamos tendo licença para entrar na casa da educação. é um momento de gratificação de serviços e estamos criados, esperamos que seja, esperamos que seja um momento bem vantajoso, esperamos que seja um momento em que vocês estejam trabalhando no sentido de melhorar suas pesquisas e aproveitem para, juntamente conosco, que hoje, nesse dia, durante o mês de agosto, nós temos três linhas, durante o mês de agosto, a nossa linha 1, Memórias e Clarecidades, apresentará a sua pesquisa, no mês de setembro, a linha 2, gênero, rato e identidade, e no mês de outubro, a linha 3, que é a linha sem linguagem. Então, vocês terão a oportunidade de fazer um novo panorâmico junto com a gente, essa viagem, a linha da pesquisa. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. E vou ficar hoje, nesse retinho de tarde, com o professor Manoel Carlos. O professor Manoel Carlos, professor permanente do NU, é professor da CECLESSO, e ele vai ser o mediador da primeira palestra do ciclo de debates, e, Manoel, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana, eu sinto-me muito feliz de abrir esse ciclo de debates. Acho uma iniciativa muito importante do Mio, já que nós, eu considero isso uma publicação, já que vai estar lá publicada no nosso canal, e as pessoas vão ter acesso por outros meios, que seriam agora audiovisuais, as nossas produções. Acho que, nesse período, apesar de todas as que estão acontecendo, estamos procurando continuar a nossa vida, a nossa produção intelectual e circulação de ideias. Pois bem, gente, a ideia dessa mesa, vocês viram o texto, vocês viram o banner, a ideia dessa mesa, é nós falarmos sobre três cangaceiros, diríamos assim, ou bandidos, como queira. Seriam, o primeiro seria o Cabeleira, no qual eu vou fazer uma fala sobre esta figura histórica. O segundo seria o Juizuíno Brilhante, outro cangaceiro. com a fala da Érica, e o terceiro seria o Lampião, que vai ser dissertado, vai ser comentado, palestrado pelo Wilton. Então, são aí, como vocês veem, três bandidos que atuaram em momentos diferentes. O Cabeleira atuou no final do século XVIII, o Jesuíno Brilhante atuou aí já no século XIX, aí na segunda metade do século XIX, próximo aí à grande, à seca, aquela seca, aquela de 77, e o Lampião, né, na década de 10, na década de 20, 30, é, é, claro, com intensidade de outro. Nós chegaremos, né, a esses, esses bandidos através dos, daqueles que escreveram sobre eles. No meu caso, né, eu vou falar de uma obra que é uma obra seminal sobre Cabeleira e uma das fontes importantes sobre a história do Cabeleira, e a Érica é uma obra do Rodolfo Teófilo, que se chama Os Brilhantes, né, que também acaba por ser uma fonte, né, a literatura acaba por ser uma fonte da compreensão ou da história dessas figuras legendárias. E, logicamente, então, por último, vem aí o Wilton falando sobre o Lampião. Então, são esses três personagens. Já o Wilton, né, já vai falar a partir do, dos relatos de jornais. Então, vamos dizer que sejam fontes escritas, né, que vão falar sobre, sobre, sobre a história, né, desses, desses homens. Então, em princípio, então, eu vou agora começar, apresentei a proposta da mesa, então, agora eu vou começar a minha fala, né, sobre, sobre o nosso Cabeleira, ok? O Cabeleira, né, eu vou, aqui, a partir de agora, eu vou aqui colocar um, uma telinha aqui para, para nós. Não sei se ele está aí, apareceu, vou ver se ele apareceu, ah, sim, apareceu aí para vocês, né, a telinha. Na verdade, não seria esse, seria logo, começando aqui com a figura, né, do bandido, né, que é o nosso Cabeleira, ok? Ok? Então, como vocês observam, como você, melhorar aqui a imagem para vocês, né, como vocês observam aí, nós temos aí, eu compilei, né, algumas capas, né, do, é, dos livros, né, esse livro Cabeleira, que é do autor Franco Intávara, e, dentre elas, né, nós temos aí a primeira edição, que você vê aí, à esquerda, né, a primeira edição, que é uma, uma, uma edição, é da Editora Nacional, foi, é de 1876, a primeira edição, pela editora, né, a gente já percebe que, a sua época, né, o Cabeleira foi realmente, é, uma, uma obra, né, que nutriu, ou, é, gerou interesse, né, foi lançada no, 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 no Rio de Janeiro, ok? Então, tem algumas capas, inclusive, é interessante essa capa aí, da Martim Claret, né, que já coloca o Cabeleira com as indumentárias do Lampião, né, a gente sabe que essas indumentárias do Lampião aí, elas, elas, é, não, não, não eram utilizadas por outros, por outros cangaceiros, ok? Temos, temos também um, um, um quadrinho, né, o que mostra, logicamente, né, que o, que o Cabeleira teve aí, né, uma, a história dele, né, ela, é, ela circulou, né, e ela, é, permanece, vamos dizer até hoje, a, é, a partir desse, desse romance. Pois bem, é, irei retornar novamente, irei retornar aqui, interromper aqui, retornar novamente, ok? Sim, então, o Cabeleira, gente, ele agiu aí naquela região de Pernambuco, também na Paraíba e no Rio Grande do Norte, né, desde a, da, da, da década, né, no final da década de 1760 até 1800, 1786, né, o ano aí em que ele foi preso, foi morto. É, dentro dos seus feitos, logicamente que se contam muitos, né, dentro dos seus feitos, um importante foi a invasão da própria cidade de Recife, né, ele invadiu o Cabeleira, o seu pai e um, de acordo com o, o, o próprio Flamquintávaro, o mamiluco chamado Teodosio, né, que seriam esses líderes, e que formava esse bando que atacava, roubava, matava, em toda essa região do Recife, ou nesses três estados. Uma característica também é que o Franklin Tavra, não, o Cabeleira, ele foi imortalizado, praticamente foi imortalizado pela poesia popular e também pelo folclore. Ele é conhecido pelos folclorísticos, e isso aí um pouco se repete, como sendo um dos primeiros bandidos. Como sendo um dos primeiros bandidos. Ok? Muito bem. Sim, apareceu outra pessoa. Bom dia, boa tarde. Então, ao você fazer, geralmente, ao você fazer uma história, como se fosse uma história, do Cangaço, nós, geralmente, se conversa, se você for atrás dos livros, dos folcloristas sobre o Cangaço, geralmente nós começamos com o personagem do Cabeleira, depois nós passamos para o Jesuíno Brilhante, nós temos aí as ações do Antônio Silvino, e, por fim, o Lampião, como sendo assim, completando, construindo uma historicidade de tempo de atuação desses três cangaceiros. Ok? Muito bem. Mas o que é importante, logicamente, é que esse cangaceiro, a história desse cangaceiro, ela foi, sobretudo, trazida até nós, pelo puro escritor, que foi o Franklin Távora. Mais uma vez, eu vou colocar um pouquinho aqui a nossa tela. Cabeleira, aqui ele, assim, desculpa, antes, né, antes um pouco de a gente entrar na figura do Franklin Távora, ainda falando sobre o Cabeleira, nós tivemos esses versos, vamos dizer assim, que é um fragmento que foi publicado pelo Silvio Romero, nos cantos populares do Brasil, dessa poesia que foi coletada, dessa poesia que foi coletada pelo, que foi coletada pelo Silvio Romero. Ok? Muito bem. Então, podemos acompanhar um pouco essa poesia, que mostra um pouco, né, mostra o que a poesia popular, falava sobre o Cabeleira. Então, temos aí, fecha a porta, gente, Cabeleira aí vem, matando mulheres, meninos também. Corra, minha gente, Cabeleira aí vem, ele não vem só, vem seu pai também. Meu pai me pediu por sua bênção que eu não fosse mole, fosse valentão. Lá na minha terra, lá em Santo Antão, encontrei um homem feito um garibão, pude o Bacamate, foi papi no chão. Minha mãe me deu contas para rezar, meu pai deu-me faca para eu matar. Quem tiver seus filhos, saiba-os ensinar. Vejo Cabeleira, que vai enforcar. Meu pai me chamou, Zé Gomes, venha cá. Como tens passado no canavial? Portinho de fome, sequinho de sede, só me sustentava, era caninha verdes. Vem cá, Zé Gomes, anda me contar como te prenderam no canaviar. Eu me vi cercado de cabos tenentes, cada pé de cana era um pé de gente. Aí a poesia popular, que foi, na verdade, fragmentos da poesia popular, que foi coletada, já que essas poesias são aí do século XVIII e normalmente ficam fragmentos. Assim também foi com José de Alencar, ao coletar o rabicho da Geraldo. Alguns lembravam os pedaços, outros lembravam outros. O Boa Espaço, outro também do José de Alencar, outro políma do José de Alencar, também foram poucos os versos que sobraram. Aí essa poesia, que ainda está falando sobre bandida, as fotografias que são vistas são duas fotografias do filme, que também foi gerado um filme, em 1963. Então, vamos falar sobre o filme, a capa do filme e aí uma cena do filme do Cabeleira. Vamos retornar aqui, interromper de novo. Muito bem. Sim, depois de falar um pouco sobre esse bandido, iremos agora para a figura do escritor, que foi o Franklin Tavra. É um escritor que certamente não tem o renome de outro escritor, como o José de Alencar, mas tem muita importância para o nosso pensamento social. Entendeu? Então, é um cearense, o Franklin Tavra é um cearense, mas muito cedo, ainda em 1848, ele foi para uma cidade de Goiânia, em Pernambuco, lá ele fez os seus preparativos, e cursou a Universidade de Direito do Recife, entre os anos de 1859 e 1963. Ele teve uma vida muito, intelectual muito ativa, participando de jornais, antes e publicando romances, peças, eu não vou me alongar muito na figura dele, mas é importante a gente perceber o quanto ele foi um intelectual muito ativo. No final, essa importância dele também pode ser percebida porque ele acabou ocupando uma das cadeiras da academia cearense, academia brasileira de letras. Já em 1874, ele já foi para o Rio de Janeiro, e o próprio Cabeleira, como vimos, foi, o romance Cabeleira, como vimos, foi publicado no Rio. Ok? Então, acho que um fato importante, vamos dizer, dessa trajetória intelectual do Franklin Tavra, é de ele ter participado de um movimento importante, que nós falamos de movimento, chamamos de geração, que é exatamente essa geração de 70. Alguns costumam chamar de escola do Recife, mais, é você acabar dando muita importância a só uma região. Tem que perceber que o Ceará foi ativo nesse movimento que chamou de renovação das ideias, vamos dizer assim, naquela época. Então, aí nós percebemos que entre eles estavam aí Silvio Romero, Araripi Jumbo, o próprio Capistano de Abreu, escreveu escritos de literatura nesse período aí. Então, são, e que o princípio, o princípio, o importante desse movimento é, eram tendências realistas, né, a ideia de um apelo para uma visão mais progressista, uma visão mais científica do país, né, uma visão também republicana, é uma parte muito significativa deles, eram republicanos e eram também abolicionistas, né, então era um movimento intelectual ali, né, que estavam trazendo, trazendo uma ideia, vamos dizer, de transformação do Brasil ou do Brasil imperial, né, ou de algumas estruturas, né, desse Brasil. Muito bem. Então, eu acho que, como historiadores, é muito importante que a gente fale um pouco sobre o contexto literário, o contexto, né, seria o contexto histórico literário. Quando foi que o Franklin Tava escreveu isso, né? Ele escreveu aí na década de 70, né, num momento que a gente pode dizer que o princípio de uma decadência do império, né, e do que o sustentava, né, que era a mão de obra, a mão de obra escrava. Então, de vários locais do país também surgiram críticas à forma extremamente centralizada no qual funcionava esse império, né, então eram as tendências republicanas emergentes que estavam surgindo aí e eram, certamente, não eram só intelectuais, mas também os intelectuais fizeram parte desses movimentos republicanos, ok? Uma coisa importante também é que onde o Franklin Tava estava, existia um movimento, existia um conjunto de ideias que defendia um certo nativismo pernambucano, ok? Então, é realmente aquela, uma valorização do norte e dos feitos do norte. Isso se deu, porque o Evaldo Cabral explica um pouco a gente, dado os movimentos que tiveram em Pornambuco de libertação do jogo dos holandeses, e mais tarde também o movimento em torno da contestação da metrópole, podemos dizer assim, por meio dos nobres da terra, que seria exatamente a Guerra dos Mascates, ok? Então, esse aí é um contexto que foi escrito, isso aí, e o Franklin Távora, ele, o Franklin Távora, ele, a partir do seu romance, o Cabeleira quis trazer exatamente essas ideias, né? Existe também, vamos dizer, um contexto, um contexto literário, né? o Franklin Távora, ele, ele, dentre as suas, aí já no final da década de 70, a gente vê ele escrevendo um manifesto em prol dessas tendências mais realistas, vamos dizer, da, visões mais realistas, do que ele chamava realista do Brasil. Então, ele escreveu cartas ao Jair de Renká, chamado Cartas de Simprônio, assim, Sinato, que foi publicado em 1871, essas cartas, no qual ele mostra, né, já um antirromantismo, vamos dizer assim, e um apelo para o realismo, né? Ele acaba denunciando o Jair de Renká de não ter, de não se basear em pesquisas, de não ter uma, de não apresentar uma perspectiva, ser excessivamente fantasioso, né? Isso foi, basicamente, essa ideia de um Brasil fantasioso, um Brasil para o exterior, um Brasil exótico, criado pelo romantismo, isso aí realmente foi uma coisa, isso é, são um dos elementos da construção dessas tendências realistas que estavam aí criticando o romantismo. Outro, um elemento importante, né, também, nesse sentido aí, é a própria imagem do indígena que esses realistas estavam criticando, esse indígena que tinha sido basicamente a figura representativa ou literária mais representativa do período, desse período imperial, né? Então, há uma crítica dos indígenas em prol daquilo que nós podemos falar de um Brasil mestiço ou um Brasil miscigenado. Ao longo do romance, você vai ver que é um, sempre se refere os personagens sempre trazidos como suas raças, as suas cores, sobretudo as suas raças, ainda que para o para o Franklin Tavra, a raça não não determinava determinava o comportamento. É isso aí a gente vai ver mais com o Franklin Tavra, ok? Então, o Cabeleira, esse romance O Cabeleira, faz parte, agora eu vou colocar aqui um pouco o meu slide, ok? Opa, acho que eu, desculpa, mais uma vez, eu vou colocar aqui o meu slide, aqui, né, tem ali, falei sobre indianismo e está aqui essa, ele está colocando aí essa trilogia, que seria uma, uma trilogia histórica, né, o Cabeleira faz parte dessa trilogia histórica que começa aí com a Guerra dos Mascates e termina, a trilogia histórica termina exatamente com a morte do Cabeleira. Muito bem? Então, aí você vai ter, né, ele, vamos dizer, o Franklin Tavra, Tavra, né, estava fazendo uma, construindo uma história do Brasil, né, por meio da, da, da literatura, né, o que ele estava, o que ele estava querendo fazer, né, então, também é interessante, né, essa proposta, a ideia mesmo, né, da, da, desconstruir a nação por meio das narrativas, né, ou narrar esse país ou a história do nosso país. Então, aí nós temos, né, uma, uma, uma questão importante, né, que é, essa de a gente, é, pensar aí, aí nós temos mais uma vez essa, essas duas figuras, né, tá aí a figura aí do, do Franklin Tavra, né, esse intelectual, e está aí a figura aí que você vai ver, a figura do bandido, do Cabeleira, imagem do filme, né, não é uma fotografia, a imagem do filme, né, de 1963. Então, é, aí a nossa, está aí essa pergunta, né, essa nossa pergunta aí, que é, por que, afinal, esse intelectual, como você vê aí, né, esse típico intelectual aí do século XIX, né, homem letrado, homem branco, um homem, sim, como dizer, das elites políticas do império, por que, né, que esse homem resolveu escrever, né, sobre, sobre, um bandido. Uma das coisas importantes, né, é, essa narrativa, ela, ela está dentro, né, de um conjunto outro, faz parte de um conjunto outro de narrativas, que procura construir, que a gente pode dizer assim, a nacionalidade brasileira. José de Alencar, já veio ali com o Irassema, o Guarani, né, trazendo um pouco esses personagens, que seriam, vamos dizer, os personagens do povo, né, eles eram, o indígena, o José de Alencar, meio que falar sobre o indígena, como estivesse falando, né, sobre a nossa gente. Então, o, o, o Frato Itávora, ele queria falar um pouco também, né, sobre a nossa gente. E o que que, o que que chegou, né, a mão dele? Chegou a mão dele, e aos seus ouvidos, vamos dizer assim, foi essas histórias desse bandido, cabeleira, que era cantada também pelos poetas populares, mas também que havia muitas histórias dos seus feitos, né, contado por mais, as mais diversas pessoas. Ao longo do romance, você vai percebendo, né, que o, 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 o Franklin Itávora, ele, ele, ele chega a dizer, ouvir por fontes fidedignas, né, quer dizer, há um pouco a construção dessa, dessa história, por, por três meios, um dos meios, né, seria a própria poesia popular, outro meio, seria o que ele ouviu, e fontes também, né, na historiografia, quer dizer, ele leu a historiografia, né, alguns autores, e, que falavam sobre aquele contexto, e trouxe também para, para o romance, essa, trouxe para o romance também essas histórias. Então, a ideia do Franklin Itávora era, e isso, foi importante na fundamentação, vamos dizer assim, das nações, voltar um pouco, não vou, ficar olhando demais para o Franklin Itávora, né, não, então, já estou aqui, é, deixa, acabei, voltei, é, sou eu que estou aparecendo agora, né, pois bem, a ideia do Franklin Itávora, então, era exatamente isso, por meio de, ele encontrou, uma, versos populares, que falava sobre o comportamento, de alguns, sujeitos populares, esse, essa pessoa tinha, uma grande também popularidade, né, o próprio Cabeleira tinha uma grande popularidade, então, tudo isso aí, para o Franklin Itávora, poderia ser, foi o mote, né, para a construção de uma narrativa que ele imaginava ser uma narrativa, de cunho nacionalista, de cunho nacionalista, ok? E por que isso? Uma das coisas importantes é que essa nacionalidade, no século XIX, em boa parte, sobretudo na literatura, o que trazia a originalidade, né, para a literatura, pelo menos desde o movimento, desde Herder, né, na Alemanha, era exatamente essas cantigas populares, essas tradições populares, né, aquilo que o povo cantava, as histórias do povo, né, era isso que fundamentou culturalmente as nações, foi assim que elas se positivaram, ou se disseram originais, né, sobretudo em suas literaturas. A importância de literatura nacional é porque, no final do século XIX, os escritores, eles ligavam a literatura, né, a um povo. Então, queria-se que, o Franklin Tava queria, né, que você, ao ler, né, o Cabeleira, você compreendesse o que era o Brasil, o que é o povo brasileiro, o que é a escrita, nacional também, tipicamente nacional. Então, acho que era uma busca dos escritores, e o Franklin Tava, a partir das narrativas, né, deste bandido, ela, ele quis, né, construir, né, essa literatura nacional. É. Agora, vamos, uma coisa importante, já vou, já, já estou, vou colocar uma última citação, e nós vamos falar, vou falar um pouco, né, para a gente já, praticamente, ir encerrando um pouco a nossa fala. Então, eu vou colocar só mais um trecho aqui, mais um trecho, a gente vai ler junto esse trecho. Muito bem. Opa. É, está aqui. Eu coloquei o título, o Cabeleira que não é cabeleira, ele diz, merece-nos particular meditação, ao lado dos que aí se mostram dignos de gratidão, da pátria pelos nobres feitos, com que a magnifica alguns vultos infelizes, em que hoje também veneraríamos, talvez, modelos de altas e varonis virtudes. Se certas circunstâncias de tempo e lugar, que decidem do destino ou das nações e até da humanidade, não pudesse desnaturar os homens, tornando-os açoites de gerações coêgras, né? Então, o que o Franklin Távora, né, estava querendo dizer com isso, é que existiam determinadas qualidades, né, no Cabeleira, né, que deveriam servir de exemplo ou, né, ou deveriam ser dignificadas, que seria a sua coragem, a sua valentia, né? Isso aí era importante, era uma, como ele diz, né, se depurados, né, os índices de maldades que existiam do Cabeleira, né, ele poderia ser considerado mesmo um herói. Então, aí teria vultos infelizes. Então, por que que o Cabeleira, né, não se tornou um herói? Por causa de circunstâncias de tempo e lugar, né? No caso, aí, do Franklin Távora, seria fato de ele, o Cabeleira, estar num meio, num meio social, um meio educacional, moral, vamos dizer assim, que o tornou, né, um homem, um sicário, como ele diz, né, o tornou um sanguinário. Para o Cabeleira, né, para, olha isso, para o Franklin Távora, os homens já nascem aí, vamos dizer assim, naturalmente bons, né, o que os torna malvados seria exatamente o fato de ele estar num meio que seria selvagem, né? Então, aí está a frase, que mostra um pouco a perspectiva, né, do, a perspectiva aí do Franklin Távora sobre o Cabeleira. Queria transformar o Cabeleira num herói, depurando algumas qualidades dele, e a partir, né, dessa, dessa, e a partir dessa, dessa depuração, ou, é, mostrar ao longo do romance, que foi o que, na verdade, ele acabou por fazer, né, é que, trazendo um personagem, talvez que nem existe esse personagem, né, que é uma figura da Luizinha, que é o amor, seria, né, aquela figura do que ele amou e que seria uma pessoa muito bom, de uma bondade muito, muito cãe dela foi, ao longo do tempo, é, a partir do exemplo, a partir do conselho, trazendo, é, meio que, é, ensinando bons valores, né, a não roubar, é, é, a não violentar as pessoas, os bons valores, é, ao Cabeleira, que, no final das contas, né, fez com que ele se, ele tenha sido domado por esses valores e acabou sendo pego, né, sendo pego pela, pela, a polícia. Então, eu acho que, é, mais uma vez eu vou, eu vou sair daqui, vou voltar aqui para, por licença, é que tem tudo isso, né, tem tudo aqui, muito bem, é, sou eu que estou aqui, pronto, vou sair, muito bem, é isso aí, né, eu acho que tem que ser um pouco isso, a gente tem que ficar nessa, por fim, eu quero fazer algumas conclusões, né, para passar um pouco para essa, para essa, para a outra palestrante, né, é, eu vou até ler um pouco aqui, ele diz assim, são palavras minhas, né, a maldade não é natural, por isso, Távora quis contar os feitos de Cabeleira, que em outros contextos seriam heróicos, o autor, na narrativa, converteu Cabeleira por meio do temor, do conselho e do exemplo, é o final do romance, que segundo o autor, são as bases da educação, o temor, foi o temor do, que o próprio Cabeleira passou a ter das forças policiais que o prenderam, o conselho e o exemplo foram dados, né, pela, tanto por sua mãe, como pela, pela Luizinha, que seria esse, esse seu amor. o Távora recontou ao seu modo a história de Cabeleira, que viveu pelo menos 100 anos antes da narrativa, tornou o bandido um personagem romanês, ao narrar seus feitos, quis passar uma mensagem para os homens de seu tempo, uma ideologia típica dos homens letrados do século XIX. O povo deve ser moralizado, isso se dará por meio da civilização, que deve ser conquistada pela educação, pelo exemplo e pela manutenção da ordem. Uma perspectiva superior e moralista do intelectual diante do povo. Ele quis, portanto, com a sua narrativa, domesticar o Cabeleira. Quis, por assim dizer, a narrativa, quis ensinar, a não, a ensinar, né, aos seus, aos seus leitores, que é necessário a ordem, é necessário o exemplo, é necessário a moral, né, e um conjunto de outros, né, de atributos, né, de um intelectual elitista do final do século XIX, né, e sua perspectiva sobre, sobre o povo. Por isso mesmo, né, foi morto e foi condenado, mas ainda assim, o Távora, ele achou que poderíamos, né, ou se poderia, trazer, trazer ainda o, Cabeleira como um herói, né, um herói, um vulto infeliz, né, mas mais uma legenda que pode nos mostrar, positivar o Brasil a partir dos seus feitos, entre aspas, né, vamos dizer assim, heróicos. Então, eu encerro aqui a minha fala e queria agora chamar, assim, para apresentar o seu trabalho, a Érica, ela apareceu, aí, bem, quer dizer, agora nós teremos aí a fala da Érica sobre um outro, né, sobre essa outra personagem, esse outro, esse outro bandido, vamos dizer, que é o jesuíno brilhante. Pois, Érica Mendonça, nossa, foi minha orientana no mestrado, né, recentemente, ela, ela, se formou, defendeu a sua, a sua, a sua dissertação, é muito bem avaliada a dissertação dela, é muito, muito boa, então, mas, eu vou passar aqui a palavra para ela e eu agradeço a todos, né, não sei se eu me apresentei, professor Manuel Carro, mas tem meu nome aí embaixo, agradeço a todos e, e passo aí a palavra para a minha querida Érica. Boa tarde a todas e a todas, né, como Manuel já apresentou, meu nome é Érica, né, eu sou mestranda da terceira turma, fui sua orientanda, né, concluí agora nesse ano, defendi em fevereiro, né, e, na realidade, é, o que eu vou falar hoje sobre, sobre esse bandido específico, sobre jesuíno brilhante, é uma pequena parte do meu terceiro capítulo, não é um tema, eu trabalho especificamente, né, banditismo, mas, é, eu trabalho um determinado recorte que é do meu terceiro capítulo. Então, de imediato, eu quero agradecer, né, primeiramente, pelo convite, é uma grande honra estar nessa, nessa mesa com o professor Manuel, né, que eu tenho muita admiração e também uma grande honra estar participando de uma mesa, né, proposta pelo Mio, que é esse mestrado que a gente se sente tão acolhido, né, quem faz parte, embora eu já tenha, já tenha concluído a minha dissertação, meu mestrado, mas eu ainda me sinto como integrante do Mio. Então, de imediato, eu agradeço o convite, né, então, como ele já falou da proposta, a gente vai falar de três bandidos, ele já falou do, do Cabileira, né, do Franco e Távora, né, uma obra que retrata um, que trata de um bandido do século XVIII, né, e agora eu vou falar de Jesuíno Brilhante, né, que é referente à perspectiva, né, de Rodolfo Teófilo na obra Os Brilhantes, né, primeiramente, quem foi Jesuíno Brilhante, né, na realidade, o seu nome é Jesuíno Alves de Melo Calado, né, foi um, é considerado um dos bandidos, né, um dos elementos do banditismo rural mais famoso do século XIX, ele nasceu em Patu, no Rio Grande do Norte, e teve a atuação ali mais ou menos um autor cearense, um autor também do século XIX, né, que é Rodolfo Teófilo. Então, na realidade, a minha fala não é nem tanto sobre o bandido Jesuíno Alves de Melo Calado em específico, é sobre a perspectiva, a forma como ele é apresentado numa obra de literatura, né, uma obra escrita no final do século XIX, né, por um intelectual, um homem letrado, né, então, que fique claro de início que o que eu trago é a perspectiva de um homem citadino, né, letrado, farmacêutico, falando sobre o sertão nordestino, sobre um dos seus principais elementos, né, característicos desse período, que é o banditismo rural. Então, como eu já falei, Rodolfo Teófilo foi uma escritor, né, final do século XIX, né, Jesuíno Calado também, ele atuou ali, mais ou menos, nas últimas décadas, décadas de 70, 80, né, e essa obra, né, Os Brilhantes, é a segunda, é o segundo romance de Rodolfo Teófilo, é o trabalho com esse romance, mais três romances, na minha dissertação, né, e esse romance, ele faz parte daquilo que é categorizado como a literatura do ciclo da seca, né, que são obras de Rodolfo Teófilo que ele se dedica a trabalhar sobre essa temática. Na realidade, a seca é a principal temática trabalhada por esse autor, né, e nessa obra específica, Os Brilhantes, ele se dedica a falar sobre o banditismo, mais atrelado à seca. Então, o momento que essa obra é encenada, né, o período que essa obra é encenada, é em torno da seca de 1877, de 77 a 79, um pouco antes e, né, tratando também dessa seca. Então, o banditismo aparece de forma relacionada à seca, né, eu não falei, mas Os Brilhantes é publicado em 1895, né, e se refere, se reporta à seca de 1877, né, bem próximo um período bem próximo e faz parte desse ciclo da seca. Então, assim, o professor Manuel, ele já falou, né, de um bandido do século XVIII, falou um pouco sobre esse romance do Franco Itábal, falou um pouco sobre o romantismo, né, e o romance que eu trago aqui hoje é um romance, né, escrito na perspectiva, a gente pode falar mais na perspectiva desse autor que mergulhava, que se apropriava das teorias raciais do século XIX, né, das teorias cientificistas. Então, essa é a perspectiva que eu venho trazer, né, a perspectiva de Rodolfo Teófilo, pisando mais esse elemento que é a forma como ele trata desse, como ele trata desse bandido numa perspectiva racial, né, e também de uma forma geral, né, ele traz essa relação com essas teorias cientificistas. Na realidade, as teorias cientificistas, algumas pessoas, eu falo assim como se fosse algo natural, mas é importante historicizar. As teorias cientificistas foram teorias criadas no século XIX, elas foram criadas pelas ciências biológicas, como, por exemplo, uma bem famosa foi o Darwinismo, né, e essas teorias, elas tiveram grande repercussão, né, tanto nas ciências biológicas, como também para análises sociais e históricas. Então, vejamos o que aconteceu. Foram elaboradas teorias científicas, né, pela biologia no século XIX, e essas teorias tiveram tão grande repercussão que foram adotadas por outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, as ciências humanas, e aí que a gente vê um dos principais problemas, né, dessas teorias, desse cientificismo, que foi a adoção dessas teorias biológicas no campo das ciências humanas para as análises históricas e sociais, né. Então, essas teorias, elas tanto tiveram repercussão em outras, em outras ciências, né, como também diversas formas de linguagens. E uma dessas formas de linguagem que as ciências, que as teorias cientificistas foram divulgadas foi a partir da literatura naturalista, né, essa literatura produzida no final do século XIX, nas últimas décadas, e que Rodolfo Teófilo, né, como escritor, tinha grande interesse em se inserir nessa produção literária, nesse tipo de produção. Então, a escrita de Rodolfo Teófilo, principalmente dessas obras, né, da década de 1890, que são as que o analista, são bem características por essa, por essa tentativa de produzir uma literatura naturalista, embora ele não consiga romper com o romantismo, mas ele é bem característico de Rodolfo Teófilo, trazer essas descrições mais naturalistas, mais biológicas, né, até mesmo fisiológicas, né, e analisar diferentes fenômenes, né, esse autor, ele é famoso por escrever sobre a seca, mas era um homem muito interessado em falar de sua terra, falar do Ceará, e também de diferentes questões que envolvia tanto o Ceará como o Sertão Nordestino de uma forma geral, como, por exemplo, o banditismo. Então, Rodolfo Teófilo, ao falar desses temas, temas bem espinhosos, né, por sinal, que é a seca, o banditismo, ele traz uma visão, uma perspectiva muito forte dessas teorias científicas, né, como o darwinismo social, né, o determinismo climático, entre outros, né, e é isso que eu analiso, né, na minha, na minha dissertação, analiso nessas quatro obras, né, e é isso que eu defendo, que não só ele entra, ele traz essas teorias cientificistas de forma muito, muito forte na sua literatura, como ele defende que o determinismo racial, né, uma das principais fatores que caracterizavam a vida daquelas pessoas, daquelas personagens construídas por ele em sua literatura, né, então, ao tratar de jesuíno brilhante, esse autor, ele vai, vai trazer uma perspectiva muito forte dessas ciências, né, dessas, principalmente da, da teoria racial, embora, né, não seja apenas isso, isso é um fator muito forte que eu destaco, que é bem perceptivo na sua escrita, mas ele traz várias outras questões, como, por exemplo, a denúncia social, né, traz, traz vários tipos de denúncia na sua escrita, mas, embora, né, existe essa denúncia social, esse forte de denúncia, né, algumas explicações sociais acabam sendo simplificadas através dos determinismos, né, então, eu quis, na obra, na obra Os Brilhantes, né, nós chamamos atenção para um elemento que Flora Susequinde destaca, né, muito forte na literatura determinista, que são as explicações patológicas para diferentes fenômenos sociais, então, como não poderia, né, ser diferente, o Dorf Teófilo, ele vai trazer na sua literatura de um modo geral, várias personagens portadoras de diferentes doenças, de diferentes patologias, e ele vai tratar o crime, a criminalidade, né, cometida por Jesuíno Brilhante como provocada por uma doença, né, ele traz diversas personagens portadoras de nevroses, né, como se chamava, né, e Jesuíno Brilhante em específico, né, ele mostra que Jesuíno Brilhante era um homem calmo, como a gente já vai ver, vivia no sertão, era fazendeiro, depois a gente vai ver algumas características sociais, né, que ele era um homem fazendeiro, um homem de posses, então, né, ele também era um homem branco, né, já já a gente trata um pouco mais sobre a questão racial, mas de imediato o que é que ele mostra? Que esse homem, esse homem entrou no, na vida do crime, se tornou criminoso porque era portador de uma doença, a nevrose do homicídio, né, que é uma característica, como eu já falei, dessa literatura naturalista, principalmente, né, em específico na literatura de Rodolfo Teófilo, que ele atribui vários fatores sociais, ele traz uma explicação biológica, e isso é muito próprio do pensamento de Rodolfo Teófilo, porque Rodolfo Teófilo era um farmacêutico, né, ele havia se formado em farmácia na Faculdade de Medicina da Bahia, na década de 70, de 1870, e ele compartilhava muito, compartilhava de forma muito enfática o pensamento médico do período. Então, ele tinha uma perspectiva, como a gente pode dizer, uma perspectiva bem de análise da sociedade, bem na perspectiva da patologia mesmo, da doença. Então, o fato de Jesuíno Brilhante ter se tornado um criminoso, na perspectiva de Rodolfo Teófilo, é porque ele era portador de uma nevrose, é a nevrose do homicídio, que é uma doença hereditária, então aí a gente vê o determinismo genético atuando, né, então é, essa nevrose era uma doença hereditária que Jesuíno trazia de forma latente, né, então ele poderia passar o resto da vida vivendo tranquilamente, né, se não tivesse nada que provocasse, que fizesse com que essa nevrose aflorasse, né, então era uma doença que estava em estado latente, até que chega um momento, né, em que ele presencia a morte de seu primo, né, o delegado Botelho, né, o primo, então ao presenciar a morte de seu primo, aquele fator é o desencandeador da nevrose de Jesuíno Brilhante para que ele se torne, é o fator determinante para que ele se torne assassino, então vejamos aí, de um lado ele traz o determinismo genético, né, e de outro uma questão social, muito forte no Nordeste, né, que é a questão da violência, né, da questão de fazer justiça com as próprias mãos, e isso a gente vê muito quando se fala no, a gente vê muito isso na literatura, quando se fala do banditismo, né, que muitos integrantes nessa questão de ser uma, até mesmo muitas vezes uma forma de justificar, porque diferentes pessoas entram para o mundo do, né, do, do crime, né, passar a integrar o banditismo rural, que é devido a esse fator da violência, do fazer justiça com as próprias mãos, que era muito forte no Nordeste, né, na cultura nordestina, então, aqui a gente, a gente vê essa questão do determinismo genético atrelado à questão social, né, esse fator que é a violência, né, que é a justiça com as próprias mãos. só que aí, gente, além do determinismo genético, tem outro fator muito, muito forte nessa obra, na caracterização dos seus personagens e também de Jesus no Briante, que é a questão do determinismo racial, né, e é isso que eu defendo, né, ao longo do meu trabalho, que o determinismo racial, ele foi crucial, crucial na caracterização dos bandidos, né, nessa, nas obras, nessa obra, aliás, os brilhantes de Rodolfo Theof, né, o determinismo racial também é chamado de teoria das raças, né, uma das vertentes mais prolíferas do darwinismo social, né, e parte da concepção de raça, né, construída naquele período, é importante destacar que o termo raça é um conceito que é, que foi construído historicamente, mas que não é um conceito fechado, ele vai se transformando ao longo do tempo, até o século XIX, o termo raça era utilizado para, era utilizado apenas pela biologia para designar um conjunto de indivíduos que possuíam características físicas, né, semelhante, né, então, a partir do século XIX, com as teorias cientificistas, com o darwinismo, com o darwinismo social, né, o darwinismo social, uma leitura do darwinismo, o darwinismo social é a aplicação do darwinismo na compreensão da sociedade, na, então, atribui-se o termo raça da biologia para explicar que a humanidade estava dividida em diferentes raças, é a partir daí que surge o racialismo, né, que é a explicação biológica para o racismo, né, então, a teoria das raças determina o quê? Que a humanidade está dividida em diferentes raças, né, que essas raças são diferentes entre si fisicamente, possuem diferenças físicas e morais, e que há uma estreita relação entre os atributos físicos e morais, e claro, como foram teorias europeias elaboradas no contexto europeu, essas raças, elas definem o quê? Que, em uma hierarquia social, a raça branca seria superior às demais, né, e as raças não brancas, elas seriam imperfectíveis, né, elas não seriam perfeitas, a única raça perfeita seria a raça branca, né, e outra premissa básica do darwinismo social, ou seja, da teoria das raças, o determinismo racial, é que a miscigenação, o cruzamento entre essas diferentes raças seria condenável, né, por quê? Porque ela causaria a degeneração, né, e essa leitura foi muito apropriada, no final do século XIX, por diferentes autores, diferentes pensadores do século XIX, é porque estava nesse período, né, estava-se pensando sobre a sociedade, era preciso estabelecer um critério de de cidadania, já que havia, né, estávamos vivendo o processo de abolição, entre outros fenômenos, então era preciso estabelecer critérios para manter a ordem social, né, e um desses critérios adotados foi a teoria das raças que determinava que a raça branca era superior às demais e a miscigenação era condenável porque causava degeneração, então essa, esse pensamento, essa leitura foi muito apropriada por Rodolfo Teófilo ao tratar sobre os bandidos, sobre diferentes bandidos, na sua obra Os Brilhantes, então esses bandidos eles são muito caracterizados de acordo com a raça deles e a gente quem tem acesso a essa obra e consegue pode ler vai perceber o quê? Que Jesuíno Brigante ele é ele é caracterizado de forma diferente de todos os outros, né, por quê? Porque ele era um homem branco, né, além de ele se diferenciava de todos os demais bandidos tratados na obra porque além de ser um homem branco, ele também era um homem de posses, era um homem rico, um fazendeiro. Então, embora essa obra ela seja naturalista, esse herói, né, Jesuíno Brilhante é tratado como um herói e ele é, e essa personagem é construída de forma, meio não, de forma bem romanceada, né, pelo autor, embora ele traga, na realidade é uma personagem bem complexa que ele traz, o autor traz diferentes elementos, né, embora Rodolfo Teófilo fosse tratado, por exemplo, como um homem que não sentia remorsos após acometer os assassinatos, né, ele era muito perverso, né, ao tratar de seus inimigos, mas o autor também mostra que Jesuíno Brilhante se diferenciava porque era um homem que possuía princípios, né, ele possuía valores morais, né, era um personagem diferente porque ele respeitava o código ético sertanejo, né, e o que seria esse código ético sertanejo, né, era, o bando de Jesuíno, ele estabelecia, né, quem entrasse no seu bando, ele estabelecia algumas regras, né, porque ele não aceitava dois crimes, né, que são condenáveis na ética, no código de ética sertaneja, que é o crime de roubo, né, e o crime contra a honra feminina, esse crime contra a honra feminina seria o rato e o estupro. Então, como a gente pode conferir na obra, Jesuíno Brilhante, ele é tratado, ele é tratado como um herói, né, porque apesar de ele ter entrado no mundo do crime, ter se tornado um assassino, inicialmente o autor mostra que ele só entrou por isso porque era portador de uma doença, a nevrose do homicídio, e porque, né, ele tinha que vingar a morte de seu primo, né, então entra aí a questão social e a questão do determinismo genético para explicar a entrada de Jesuíno no mundo do crime, né, na criminalidade para se tornar um assassino. Só que, como eu já falei, Jesuíno era um criminoso diferente porque ele respeitava o código de ética sertaneja, ele não admitia nem o crime, né, de roubo, de furto, e nem o crime contra a honra feminina. É interessante, né, que no livro Pernambucano de Melo, um estudioso sobre o banditismo rural, no seu livro Guerreiros do Sol, né, ele fala que existe um quadro de valores no sertão nordestino que é bem característico e diferente dos valores cidadinos, né, e litorâneos, né, e, pois ele afirma assim, no sertão, não se perdoa o roubo no sertão, em contraste, a grande compreensão com o homicídio, né, que para o homem sertanejo, esse autor vem mostrar que para o homem sertanejo é admissível que se mate, né, para defender a honra ou para vingar a morte de alguém, mas que, por exemplo, o crime do roubo é inadmissível. Então, o jesuíno brilhante, quando ficava sabendo de algum desses crimes ou contra a honra feminina ou um crime de roubo, ele mesmo, né, procurava fazer justiça com as próprias mãos do seu bando, né, procurava fazer justiça e ele era visto como um herói naquele campo de atuação do seu bando. Então, era um bandido visto como um herói, o que é bem característico de algumas obras literárias, a forma como a literatura trata alguns bandidos, né, alguns são imortalizados, até mesmo comparado com o Hollywood, enfim. Então, esse bandido, ele tem um tratamento bem diferente de todo o restante dos outros bandidos, né, por quê? Porque ele era um homem branco que possuía, que pertencia um grupo social mais, que possuía posses, né, isso que era um fazendeiro, né. Diferentemente de Jesuíno Criante, todo o restante dos outros bandidos, que inclusive eram seus inimigos na obra, Rodolfo Teófilo atribuiu um tratamento completamente diferente, né, ele tanto caracteriza fisicamente de forma depreciativa, né, e quando a gente vai ver a caracterização dessas personagens, todas elas, a gente vê que ele destaca que era ou negro, ou mulato, né, ou cabra, como a gente vai ver, né, que é a mistura do negro com índio, enfim, ou era mestiço ou era negro, e para essas personagens ele atribui as piores características físicas e também as piores características morais, né, são pessoas tratadas de forma depreciativa e também com com os piores tratamentos, né, morais, né, são tratados como pessoas perversas, sanguinárias, concupiscentes, inclusive o termo concupiscente, né, é muito atrelado à condição de ser mestiço, né, porque é uma, como a gente, como eu falei inicialmente, uma das premissas básicas do darwinismo social é que os valores, os aspectos físicos estavam intimamente relacionados com os aspectos morais, então essas personagens, né, então para finalizar, eu não trouxe descrições, não trouxe, não fiz slides, mas existem vários trechos, inclusive trechos bem longos que eu discuto na minha dissertação, né, a forma como essas personagens são construídas, né, o tratamento dado por esse autor. Então, assim, e por último um exemplo disso do que eu estou falando é o grupo dos calandros, né, os calandros é o grupo inimigo dos brilhantes do bando de jesuíno, né, e os calandros eles são tratados como o pior resultado da miscigenação, porque eles são tratados como cabras, esse termo cabra corresponde mais relativamente ao mameluco, né, que é a mistura do negro com índio, né, esse termo cabra é muito utilizado no Nordeste, tem várias atribuições, até hoje se utiliza muito, mas racialmente era utilizado para designar o mestiço resultante da mistura entre o negro e o indígena. E há esse, há esse tipo de mestiço, a jesuína atribui, ou, desculpa, Rodolfo Teófila atribui as piores características. Por quê? Porque não há o elemento branco nessa, nessa composição, nessa miscigenação, né, então, para esse autor, os cabras eram o pior tipo de mistura, porque não entrava o elemento branco, era apenas o negro e o índio, então, para ele, era o pior resultado da miscigenação, era a miscigenação que deveria ser evitada, porque levaria a sociedade à degenerescência, né, Então, eu concluo, não trouxe exemplos, né, de trechos, até porque o tempo está corrido, mas eu concluo a minha fala, né, ressaltando esse aspecto da literatura de Rodolfo Teófila, da obra Os Brilhantes, né, que é o que eu defendo na minha dissertação, que é que o determinismo racial é muito forte, né, inclusive, né, eu entendo que o determinismo racial é o elemento mais forte para a caracterização dessas personagens na leitura de Rodolfo Teófila sobre o povo do sertão, sobre os sertaneiros, né, e que embora, né, a obra desse autor caga uma forte denúncia social, muitas vezes, alguns aspectos sociais são explicados por questões biológicas, né, então, eu fico por aqui, né, agradeço, agradeço a atenção de todas e de todos, né, então, basicamente, a minha fala é isso, né, para falar como o jesuíno brilhante é construído por Rodolfo Teófila através de uma perspectiva racial. Eu queria aí agradecer, né, a fala, né, da Érica, muito esclarecedora, né, sobre exatamente essa perspectiva, né, que a gente a gente vê, né, que a história, boa parte da história desses bandidos, se não estão na tradição moral, elas realmente são contadas, né, por homens letrados, brancos, né, e que quase sempre, né, no sentido de condenar as ações desses desses bandidos, né, certamente condena as suas ações, mas deles, esses romancistas, esses poploristas, procuram tirar, né, alguma coisa de positivo para dizer sobre o nosso, o nosso povo, né, ou positivar o nosso povo como valente, né, ou como corajoso. No caso do Rodolfo Teófilo, né, como colocou a, como colocou a Érica, né, os elementos de heroísmo são menos visíveis, né, dado que ele tinha uma perspectiva racialista, né, então, e também uma visão medicinal, a gente vê mais elementos depreciativos da figura, né, da violência do do jesuíno brilhante, né, do que do que é uma positiva ação. Agora, o que é importante é o seguinte, já ao contrário do do Franklin Távara, o Rodolfo Teófilo não traz essas poesias, né, que foram escritas, né, sobre, sobre o jesuíno brilhante. Então, nós vamos convidar aqui, será que, eu não sei se ele está aí presente, na nossa sala aqui, o, cadê ele? Cadê o Wilton? Vai aparecer o Wilton? Ah, tá aí, rapaz. Foi outro aí, foi outro. Tá tendo alguma microfonia, né, alguma problema de microfonia. Sim, é, acho que é dele próprio, né? Então, aí, ó, apresentar aí essa, o Wilton, ele não foi meu orientando, mas eu participei, tanto da qualificação dele, como também da, da banca, né, também já é formado mestre, recente, o mestre fresquinho, é, então, hum, olha como é que é, fresquinho, assim, sim, então, ele, ele escreveu sua dissertação sobre o Lampião, não, não sobre o Lampião, né, mas sobre essas escritas, né, também como, como eu e a Érica, sobre essas escritas sobre o Lampião, não só a escrita, né, ele também trabalha um pouco as imagens, também, e, nos jornais sobre o Lampião, ele vai falar um pouco para a gente, né, mais uma vez, talvez, dessa perspectiva, ainda, dos letrados, né, e dos, os letrados, ou das autoridades públicas, né, sobre as ações dos cangaceiros, então, passa aí a palavra para o Wilton, e agradeço mais uma vez a presença de todos aí nesta sala virtual do Wilton, do Wilton. Vai lá, Wilton. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas, eu queria, primeiro, registrar que a minha felicidade, de estar participando desse momento, certo? agradecer o Manuel Carlos pelo convite, o Mil pela proposta, né, de estar podendo fazer essa conversa, parabenizar também a professora Érica pela fala dela, sensacional, o professor Manuel Carlos também, muito bom, é um momento onde a gente pode aprender bastante, né, muito bem, bom, eu, eu, falando do Mil, terminei agora recentemente, né, minha dissertação foi sobre o cangaço na imprensa cearense, né, eu não, não trabalhei especificamente com o Lampião, mas quando a gente começa a pesquisar, né, essas narrativas sobre esses indivíduos, né, sobre esses grupos durante o século XX, é inevitável que ele apareça, né, por exemplo, quando a gente fala em cangaço, por exemplo, muito provavelmente, boa parte das pessoas vai lembrar, né, quase que instantaneamente do Lampião, né, obviamente, a gente sabe toda, todas as narrativas de violência, as narrativas de medo que foram sendo construídas em torno desse sujeito, né, mas também se construíram narrativas do mito da invençabilidade, o mito do corpo fechado, né, tudo isso vai contribuir para que se crie uma lenda em torno do Virgolino Ferreira Lampião, tanto é que ele é quase que a personificação do cangaço. Muito bem, nós vamos conversar um pouco sobre esses temas e como que isso vai sendo construído e aparece na imprensa do Ceará, tá certo? Pensar como que esses intelectuais e as pessoas ligadas à imprensa estavam comentando, estavam escrevendo sobre a figura do Lampião, e isso a gente vai focar num recorte temporal, nos anos de 1920 e 1930, certo? A gente pensa a imprensa como uma fonte importante, né, para a gente discutir essas narrativas, porque a imprensa, ela dialoga com os principais acontecimentos do período, né, a gente pode pensar, por exemplo, a coluna, a passagem da coluna Prestes, no interior do Nordeste, a evolução de 30, o Estado Novo, isso vai a gente citar apenas alguns exemplos, certo? Era por meio dessas leituras, por exemplo, que a população sabia da ação dos grupos de cangaceiros, sabiam das últimas notícias, das eleições, os mandos, os demandos dos coronéis, dependendo da filiação dos jornais, por isso ela é muito rica para a gente pensar nessa perspectiva, essas narrativas. Aqui eu selecionei apenas alguns jornais do que eu trabalhei na dissertação, né, eu vou trazer alguns exemplos aqui, algumas narrativas do jornal A Esquerda, que foi fundado pelo Jardim de Carvalho, tá certo? E circulou em Fortaleza, esse jornal. O Ceará também circulou em Fortaleza. O jornal O Citiá, que foi um jornal que circulou em Quixadá, né, e todos eles, a maioria durante os anos 20, e o jornal O Povo, que circulou em Fortaleza, o filme é Fortaleza, mas ele tem uma longevidade maior, né, tá até hoje, certo? Ele vai ser fundado no final, nos anos 20, 1928, e aí ele vai ser importante para a gente perceber também algumas dessas narrativas nos anos 30, né. Obviamente que eu fiz alguns recortes para não estender muito, porque à medida que eu ia analisando as fontes e que a gente adentrava no, na década de 20, né, eu percebi que a quantidade de notícias, ela aumenta bastante, e principalmente levando em conta a aparição dos nomes do Lampião, né, dos personagens ligados ao seu grupo. Então vai ser uma figura importante, principalmente a partir da segunda metade da década de 20. Bom, nessa, na minha pesquisa, durante os primeiros anos da década de 20, Lampião ainda não aparece nos jornais do Ceará. A primeira menção que eu encontro vai ser no ano de 1925, num jornal de Sobral, jornal à ordem, está certo? Dia 17 de setembro de 1925. E aí é importante dizer que eu estou falando de acordo com as fontes que eu analisei, com os jornais que eu tive acesso, né, talvez a gente pode pensar que algum outro jornal que eu não tive acesso traga alguma notícia antes, mas os que eu analisei, ele vai aparecer em 1925. mas a gente está pensando nesse momento inaugural dessa construção discursiva de Lampião, né, para isso, então, eu trago a discussão com um trabalho bem interessante que fala dessas representações de Lampião, que é do professor Wesley Dutra, né, ele vai trabalhar justamente como é que se vão, como é que se vai construir esses discursos em torno de Lampião, está certo? Então, o seguinte, Lampião, ele vai ter o seu nome grafado, aparecendo, publicado nos jornais nordestinos por volta de 1922, né, vai ser o momento em que ele vai liderar o ataque à casa da Joana Vieira Sandes, né, a baronesa de Água Branca, está certo? Lá em Alagoas, que era uma pessoa de prestígio, né, de posses lá naquela região. Vai ser o momento em que o Virgulino vai estar, ele já está há algum tempo no cangaço, né, mais ou menos uns quatro anos, e aí vai ser um primeiro momento quando ele fica encarregado, né, de chefiar pela primeira vez o bando, né, num ataque tão importante, se eu não me engano, o bando que ele pertenecer era o senhor Pereira, está certo? E aí, aqui eu trago as palavras do professor Wesley, né, Wesley Dutra, ele fala, naquela madrugada de segunda-feira, 26 de julho de 1922, mais ou menos por volta às quatro da manhã, os populares, eles vão acordar ao som de tiros, né, que estavam rompendo aquela calmaria, né, aquela madrugada certa meia, certo? E aí, percebendo que esses tiros, elas tinham origem lá na casa da barulheza, alguns desses populares, eles vão começar a tomar suas armas em mãos, né, vão começar a tentar, mesmo que de forma desorganizada, defender a cidade. Só que essa, esse contra-golpe, essa ideia de defender, não deu muito certo, porque, segundo as fontes e o próprio professor Wesley, né, o plano, ele estava muito bem arquitetado, tinha sido arquitetado com maestria e vários cangaceiros já estavam posicionados, né, pensando em uma possível represália. E aí, diante do êxito desse ataque, né, posteriormente, provavelmente, não sei, alguns moradores poderiam ter se perguntado, naquele momento, quem foi o autor? Quem protagonizou essas ações? e aí vai ser um momento em que vai aparecer um nome que talvez não fosse tão comum naquele momento. O líder do ataque era o cangaceiro Lampião. Essa repercussão ao assalto, a residência da baronesa vai impulsionar o nome, a imagem de Lampião na imprensa, né, ela seria, segundo o professor Wesley, o momento inaugural, né, onde se começa essa produção discursiva em torno do Lampião, tá certo? E isso a gente vai ver, por exemplo, pensando os jornais que apareceram na época, o Correio da Pedra, em 1922, e também o Diário de Pernambuco. Eles foram os primeiros a publicar uma série de notícias sobre Lampião. E aí, essas notícias, elas não vão mais ficar apenas num canto de página, na terceira, quarta página do jornal, né, elas começam a aparecer agora em primeira página, elas começam a ganhar um espaço maior dedicado, inclusive, a comentários, certo? Então, pouco a pouco, né, vai se, o Lampião vai se consagrando nesse imaginário, inclusive, num imaginário popular. Vou trazer aqui uma citação do jornal Citiar, tá certo? Que ele vai comentar a passagem de Lampião pela cidade de Juazeiro do Norte, né, e aí ele, ele diz o seguinte, né, aqui eu trago uma fala do jornal, falando dessa celebridade já do Lampião, cuja automásia provém da celeridade com que os tiros são disparados do seu rifle, formando um jato contínuo de luz em que o povo vislumbrou algo de semelhança com o Lampião. Por onde passa é destacado em versos, tal é a sua celebridade, né, então a gente já começa vendo, e aqui é do ano de 1926, né, uma citação, uma edição do jornal em março de 1926, né, então a gente vê como que se vai construindo essa imagem, a gente fala até do possível significado do seu nome atribuído, né, a esse jato de luz que se forma, que o povo consegue perceber diante dos tiros, né, que se forma no rifle, tá certo? Porque é importante a gente pensar que, por mais que o jornal, a gente sabe, que ele era destinado, parte dele era destinado para pessoas cidadinas, né, homem de letras e tal, mas é bom lembrar que havia outras formas de consumir essas notícias, havia outras maneiras de se consumir, tá certo? Outros trabalhadores, né, a gente sabe que parte, parte da população cearense naquele período não tinha acesso a essas letras, era analfabeto, mas existia maneiras de ter contato com essa, com essas notícias, com o jornal. Para citar um exemplo, a gente pode falar da leitura compartilhada, essa leitura compartilhada, na pessoa que tinha acesso, ela lia na casa de alguém, lia nas praças, entre outras possibilidades. A gente pode pensar também em o assalto à baronesa, à casa da baronesa, por exemplo, né, podia ter sido narrado pelos cantadores, né, então, essas notícias começam a circular, certo? Inclusive, falando dessa, dessa ideia de quase invencível que vai ser atribuída ao cangaceiro Lampião ao longo do tempo. Essa é uma das características do cangaço Lampião, se a gente puder falar assim, né, essa ousadia nas escapadas, né, essas escapadas quase cinematográficas, né, ou pelo menos como a imprensa, a imprensa estava construindo essas notícias, né, é interessante a gente perceber o seguinte, para além da denúncia, né, de estar dizendo que tinha grupos de bandidos, saqueando, matando, entre outras coisas, havia o interesse de vender, né, a venda das folhas, isso era importante também, essas notícias vendiam, né, a violência vende, né, então também tinha esse caráter, a forma como a notícia é construída, é importante para a gente perceber isso, certo, e também imaginar como que essas estão quase que diariamente narrando o que está acontecendo, o que o Lampião está protagonizando, entre outras coisas, as pessoas ficariam ávidas para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, será que vão conseguir pegá-lo, será que não, então ficavam aguardando ansiosos a edição do dia seguinte, para saber quais informações que ela traria, né, então, a imprensa, ao mesmo tempo que criticava, trazer algumas denúncias contra o governo, por exemplo, através dessas ações do Lampião, ela ajudava a criar determinada imagem em torno desse indivíduo, inclusive essa imagem de invencibilidade, tá certo? E aí eu vou trazer aqui um exemplo, rápido, para a gente pensar um pouquinho isso, né, com relação à fuga após o fracasso que foi o ataque à cidade de Mossoró, depois da tentativa, né, eles não deu certo, eles saem retirada, e aí vão em direção ao Limoeiro do Norte, aí eles são recebidos, aquela coisa toda, aí chega o momento em que eles vão sair, né, eles saem do Limoeiro, do Norte, e aí vão em direção à Aurora, certo? Eles vão buscar o apoio do coronel Isaías Arruda. Só que aí a situação começa a se complicar, né, porque eles saem em direção à Aurora, só que tem grupos de policiais que já estão perseguindo, né, que estão no seu encalço, no encalço do grupo, tá certo? E aí, além de contar com a perseguição da polícia do Rio Grande do Norte, que é a Força da Paraíba e também do Ceará, certo? Então, três, né, de três estados estariam perseguindo o grupo. Em 20 de junho, né, o grupo de Lampião, ele vai passar por maus bocados, ele vai enfrentar, vai ter um confronto com essa tropa triestadual, né, e aí, segundo alguns livros, seria mais ou menos algo em torno de uma hora, uma hora e meia de tiroteio, a gente pode pensar também esses recursos linguísticos que estão sendo utilizados para construir essa notícia, né, mas imagine aí, né, as pessoas lendo isso, né, mais ou menos uma hora, uma hora e meia de tiroteio, esse tiroteio afugenta a montaria que está com munição, que está com alimentos, e aí, só resta para eles aquilo que eles estão levando no corpo, né, aquilo que eles carregavam consigo, e aí, quando o tiroteio parecia que estava mais intenso, ou mais, menos intenso, perdão, quando esse tiroteio parecia que estava menos intenso, o bando, ele consegue se livrar do cerco, né, conseguem fugir. No dia seguinte, né, é noticiado um novo ataque da polícia, né, e aí eles noticiando que tem feridas dos dois lados. E aí, finalmente, vai ter um grande conflito, né, que ocorre, teria ocorrido na Serra da Macambira, no qual menos de 50 soldados estariam enfrentando, perdão, menos de 50 cangaceiros, né, estariam enfrentando um número muito alto de soldados, né, tem, tem algumas notícias chegando a noticiar, mais, quase 400 soldados, né, e aí, mais uma vez, o que que acontece? O bando fura o cerco e foge. E aí, isso foi um desastre para a polícia cearense, né, principalmente para o major Moisés Figueiredo, que era quem estava responsável pelas tropas, né, a imprensa, principalmente, vai criticar bastante, né, e aí, o Billy Changler vai dizer assim, principalmente, essa imprensa vai estar criticando porque ela já tinha dado notícia que a polícia do Ceará tinha cercado o bando com essa quantidade de, de soldados, e mesmo assim, eles escaparam, né, aí, é diante disso, por exemplo, desse tipo de narrativa, que o jornal à esquerda vai publicar, por exemplo, em fevereiro de 1928, o seguinte, Lampião é quem manda e desmanda naquela extensa redondeza sobre meia dúzia de estados que bem merece o nome de Estados Unidos do cangaço, olha só, né, e o jornal à esquerda, ele vai ser muito crítico, principalmente, a atuação do governo do Estado, né, associando de envolvimento com os grupos que eles deveriam, com os grupos cangaceiros que eles deveriam exterminar, tá certo? E aí, o jornal à esquerda fez por outra pergunta, né, afinal, onde está Lampião, né, que sempre desaparece quando, quando entra no território cearense, o jornal Ceará também queria saber por que Lampião, quando está no Ceará, evapora. Pra, já estou aqui na reta final, né, pra gente fechar tudo isso, né, imagine o seguinte, imagine que os governos, né, estão tentando exterminar esses grupos de cangaceiros durante um longo tempo, e aí, o que que acontece? No ano de 1935, uma pessoa consegue o feito de se embrenhar na Caatinga, de fazer fotos e filmar Lampião e seu grupo, né, que foi o Benjamin Abraão. Esse sucesso da empreitada do cedo libanês vai pôr de novo as notícias sobre o cangaceiro nas primeiras páginas dos jornais, né, e aí vai, mais uma vez, aparecer esse tom de denúncia, essa coisa de estar criticando o governo, o jornal O Povo vai perguntar o seguinte, será possível que se possa, ainda por esses tempos tão mudados, filmar um bandoleiro, um gangsta, um assassino, mil vezes assassino, e ainda não se tenha meio de apanhá-lo, né, para a gente imaginar. diante de todos esses esforços que estavam sendo feitos, os pendiados para tentar acabar com exterminar os grupos de cangaceiros, o Estado não consegue, mas alguém vai lá, fotografa e ainda faz um filme. Fechando aqui, pessoal, esse momento, né, todo esse contexto, esse momento de ascensão, o nome de Lampião vai aparecer ligado a adjetivos que qualificam como grande cangaceiro, rei do cangaço, né, e discursos que vão aparecer também disputando espaço, né, com esses que eu mencionei agora a pouco, né, com outros adjetivos, por exemplo, bandido, sanguinário, bandoleiro, fascínora, certo? Então, é a partir desses feitos, os seus feitos de várias notícias vão surgir explorando sistematicamente essa outra imagem também, né, essa imagem de medo, esse medo das terras serem atacadas a qualquer instante por esse grupo. E aí, eu finalizo agora, em julho de 1938, a gente vai ter a morte de Lampião e outros cangaceiros, na Maré Bonita, outros cangaceiros, mas, a partir daí, mesmo com essa morte dele, não quer dizer que essa construção das memórias, né, ela vai acabar, né, ela não cessa, ela continua a produção de memórias sobre o Lampião. E aí, eu lembro também os trabalhos do Wagner Ramos, são interessantes para a gente pensar tudo isso. E aqui são apenas alguns aspectos que eu comentei, existiam outras possibilidades para a gente falar também. Então, é isso, eu agradeço pela, pelo convite, a gente está aqui conversando e aprendendo um pouco mais. Obrigado. Nós agradecemos aí, né, a presença do nosso amigo Wilton, nós temos, acho que a Erika vai voltar, aí, não sei se ela vai voltar, aí, estamos agora aqui, nós três, né, para o encerramento, não é um encerramento da nossa mesa, né, mas, é, tem algumas perguntas, algumas pessoas fizeram questionamentos às nossas falas, né, então, eu vou coordenar essas, essas perguntas e, talvez, eu mesmo, algumas eu acho que eu posso responder, outras também, vocês fiquem à vontade, porque são um conjunto de perguntas, não foi direcionada para, para, especificamente, né, um de nós, eu vou ver se eu respondo, em princípio, algumas que eu acho que eu devo responder, e aí eu, em relação, aí eu, passo para vocês aí a palavra, vai aparecer, me disseram que talvez fosse aparecer na tela, mas eu acho que não, não vai aparecer na tela as perguntas, né, pois bem, o Renan Brito, ele fez, ele, ele fez a seguinte pergunta, né, ele, a primeira ele diz, é, até daqui, interessante como os sujeitos, né, principalmente o Lampião, contribui para uma identidade regional, regional, esse aí eu posso pensar, é interessante, Renan, a gente perceber que isso já foi, né, logicamente que tiveram trabalhos que vai mostrar, né, como é que se construiu essa identidade regional, sobretudo, com identidade, né, nordestina, o mais conhecido trabalho, é, do, é, Albuquerque Júnior, né, que, né, falou sobre, é, sobre essa identidade do Nordeste, essa invenção, né, do Nordeste, dentre eles está aí, essas figuras parentes, corajosas, né, é, ou mesmo sofridas, né, quer dizer, um conjunto de atributos, né, que se, desses homens que acabam por dizer sobre o atributo do próprio povo, vamos dizer assim, que seria, é, é, é o povo, a partir da, na década de 20, o povo nordestino, né, mas na, é, mas no, na, no contexto, é, do, Franco e Itávora, seria o povo nortista, né, então, é, a construção do Franco e Itávora foi muito interessante, muito importante exatamente nesse sentido, né, ele foi o primeiro, vamos dizer assim, que trouxe o Lampião como esse herói, né, esse herói legendário, né, figura popular, né, que pode representar um povo, uma região, né, que heróicizar o, vamos dizer assim, as ações, os feitos, as ações, ou desses bandidos, ok? É, tem uma pergunta, eu tenho, essa aqui, tem uma outra pergunta aqui, que é da, da Meire, eu acho que era mais direcionada, a fala da, da Erika, né, aqui, então, aqui tem uma, é, essa outra também, eu vou falar um pouco também, se o, se o, se o, se o, se o, o Wilton quer falar, quiser falar, ou a Erika também, que é do Hudson Jorge, ele, ele, ele pergunta se, assim, pesquisadores do cangaço não gostam que utilize o termo bandido para os cangaceiros, né, né, por que esta linha de pesquisa opta por denominá-los assim? É, na verdade, essas terminologias, né, bandidos, cangaceiros, né, sobretudo, essas duas terminologias aí, né, são, são usadas, são usadas, é, às vezes, uma, é, substitui a outra, né, porque a ideia de cangaço, ela realmente só vem na década, na década de 20, 30, que começa a se tratar desses bandidos, né, com a terminologia de cangaceiro, mas a terminologia do século XIX eram de bandidos, né, então, é, talvez, é o que, o que a gente possa questionar, viu, Hudson, é uma outra terminologia que seria bandidos sociais, né, que aí já é uma, outra terminologia, né, que já vai, meio que indicar, né, ou vai, é, separar aquilo que seria um bandido social daquilo que não seria um bandido social, né, então, quem seria esse bandido não social, né, então, é uma, é uma, é uma pergunta, né, é uma, é uma questão, ok? E por trás, e por último aqui, tem uma pergunta, o professor Tayroni, aqui, essa aqui também, o Will está vendo aí, as perguntas, aí você vê, qual é aquela que você, é, você coloca. Tem também aqui outra, acho que é o Renan Brito, que havia falado, fala sobre a importância desses cordais, com certeza, né, esses cordais são tão importantes para a construção dessas figuras, que o próprio, o próprio, o próprio Franco Intávara, ele resolveu, do meu ponto de vista, escrever sobre o, o cabeleireiro, porque havia toda uma produção poética, né, do povo sobre o cabeleireiro, assim também como o Lampião, né, agora o Jesus Hino Brilhante, a gente, praticamente, eu desconheço, né, ah, pois, ah, não, existem poesias também sobre, sobre o Jesus Hino Brilhante, mas não foi, não foi a questão que foi importante para o Franco Intávara, né. Aqui é manter alianças. Pronto, a última pergunta aqui, que é a do Tayroni, né, está aqui, o que essas personagens literárias, né, ou jornalísticas dos bandidos revelam, e o que escondem sobre os bandidos como personagens históricas e suas experiências, né. Na verdade, eu acho que ao construir, sobretudo, né, o Franco Intávara, no romance, o que é mais difícil, né, no romance, mas ele ainda assim faz isso, ele toma, né, a vez, né, das autoridades constituídas, tanto policiais, né, como outras autoridades ou elites, né. Então, ao trazer esses fatos, existe uma perspectiva, né, existe um julgamento desses homens. Então, esses bandidos, na verdade, as ações desse bandido, né, são significadas por esses intelectuais, que procuram condená-las, como eu havia, havia colocado, né. Então, talvez, o que se esconde, podemos dizer assim, o que se esconde, é uma perspectiva dos próprios, dos próprios bandidos. Essa perspectiva é que se, que geralmente a gente vai ser escondida por essa, por essa narrativa. Quer dizer, o, certamente, né, também, devido a ser uma pesquisa histórica, muito não se, não, não se aparece, né, Mas eu acho que o ato mesmo de narrar e dizer desses homens mostra um lado, né. Até mesmo o Lampião, até mesmo o Lampião, que teve, né, tem falas dele, ou tem muitas pessoas que o conheceram, que, em pleno, século XX, da mídia, a gente vê mesmo, né, que a maior parte das fontes sendo produzidas por quem é produzido são fontes que condenam os atos, condenam todos os atos de Lampião. A não ser, e aí a gente tem que, é mais complicado quando é produzido pelo povo, né, porque aí é mais complexo, porque são, como dizer assim, são narrativas ou são representações que têm outros valores que não a representação das autoridades, essas autoridades. Muitas vezes, por exemplo, o Frankentávora toma a voz das autoridades policiais, ele mesmo diz, a polícia faz bem, eu acho que muitas das narrativas também que o Wilton traz, isso é, existe muito, né, essa vontade que se extingua esse cangaço, que é o mal, né, o mal da sociedade. O banditismo foi tido como um grande mal desde o século XIX, por exemplo, mas foi relatado como um grande mal da sociedade sertaneja, vamos dizer assim, né, o banditismo, a violência, e que é o mais estranho que acaba também por identificar também, né, identificar o próprio nordestino. essas são as dubiedades, vamos dizer assim. Então, acho que essas perguntas, eu vou passar agora aos outros, a Erika e o, 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 para elas responder aquilo que acham importante, viu? Então, é, só comentando sobre essa pergunta do professor Tayroni, né, o que essas personagens literárias, elas escondem da, sobre as personagens históricas, na realidade, tem uma questão que é muito interessante também, que além de trazer uma visão negativa, mas algumas personagens traz uma visão positiva no sentido de, de mascarar, né, outros fatores que fazem com que a pessoa entre no, no cangaço, no banditismo, né, que é a questão tratada pelo pesquisador Pernambuco, Cano de Mello, que é a questão do escudo ético, né, isso? Algumas obras literárias trazem isso, que é o caso do Jesuno Brilhante, né, que é um escudo ético, que é o quê? Que é uma justificativa para ele ter entrado no, no banditismo, né, para se tornar criminoso, é, a justificativa de estar vingando, é, vingando uma morte, né, que é algo que, que se torna aceitável, né, dentro daquela cultura sertaneja, né, quando você mata alguém para vingar uma morte de um parente ou para, para, como uma forma de responder a uma afronta, isso se torna justificável, né, então, algumas personagens na literatura foram construídas, né, a entrada no, no banditismo, foram tratadas através desse escudo ético como uma forma de, de trazer uma visão, né, aceitável, positiva, e na realidade quando, quando você vai pesquisar e ver os bandidos, né, os personagens históricas que realmente entraram unicamente para vingar uma morte ou, ou, ou vingar uma afronta, né, para responder uma afronta e permaneceram apenas por esse motivo, quando a gente vai ver isso nas personagens históricas, né, trabalhos de historiadores, a gente vê que são poucos, né, e a literatura muitas vezes traz essa perspectiva, né, de que esses bandidos, na realidade, estavam ali para se defender, né, acaba justificando, né, e é isso o escudo ético, eu acho que é isso. Né, e eu também gostaria de comentar, por último, não é uma pergunta, né, o comentário da Meire, né, que ela disse que é interessante, né, no caso do jesuíno, né, do Código de Ética Sertaneja, que esse Código de Ética Sertaneja defenda as mulheres, né, que torna condenável crime de estupro ou de rapo, né, que é o crime contra a honra, numa sociedade altamente machista, né, na realidade, essa sociedade nordestina era altamente patriarcal, né, machista também, mas, eu acho que o termo mais, mais, compreensivo, o período é uma sociedade altamente patriarcal, né, mas também machista, e esse machismo existe até hoje, na realidade, não era bem um favorecimento à mulher, né, quando a gente lê a obra, por exemplo, Os Brilhantes, a gente percebe que o que se defendia, quando se fala da uma feminina, o que está defendendo é a afronta a um homem, seja ele o seu pai ou o seu marido, né, a vítima, que é a mulher que sofre o estupro, na obra, ela não é, não é colocada como, com a principal, prejudicada, né, como a principal vítima, na realidade, o que se preocupa mais é com a honra, né, do homem atrelado a essa mulher, né, então, esse machismo, esse patriarcalismo, não deixa de estar presente nisso também, porque o que se coloca, por exemplo, nos Brilhantes, quando trata de uma mulher branca, que foi, que ia sofrer, estupro, que Jesuíno a salvou, do estuprador, o que é colocado, que é enfatizado, é o fato de ser um negro, tentando estuprar uma mulher, e ainda mais branca, que é isso que Jesuíno diz, além de ser um absurdo dela, ela ser, ele ser negro e ela branca, o pior é o fato de ela ser casada, ou seja, a afronta era para o homem, né, ou o marido, ou o pai, né, na realidade, essas mulheres que eram a verdadeira vítima, não são colocadas, né, dado esse papel de vítima mesmo a elas. Pronto, eu acho que o que eu queria comentar era basicamente isso. O Will vai comentar alguma coisa? Só para fechar, o Genovaldo Ferreira, ele coloca, né, Lampião lia o que saía no jornais sobre ele e seu bando. Uma das coisas que eu busquei compreender, discutindo na dissertação, foi realmente esse papel dessa construção de uma narrativa de si, né, essa ideia de querer aparecer nos jornais, de se deixar fotografar, né, dele estar lendo o que estão comentando sobre ele, tem obras que dizem que ele ficava furioso quando saiam essas narrativas, né, que segundo ele estariam destruindo essa imagem dele, não era essa verdadeira imagem do Lampião, né, quando ele está em Juazeiro, né, que tem aquela, foi publicado no jornal Nordeste, aquela entrevista, né, ele vai querer justamente justificar a entrada no cangaço, se quer praça e vingada, a morte dos pais, né, querer estar justificando tudo isso, né, e aí vai querer oferecer a sua própria narrativa, narrativa diferente daquelas que os jornais estavam publicando. ... Bem, então, acho que foram essas aí, né, as perguntas, eu acho que espero que tenham sido respondidas, acho que claramente foram encerradas as perguntas, eu queria realmente agradecer, eu acho que ainda essas histórias, né, que se contam, né, sobre esses personagens populares, sobre esses bandidos, eles dizem um pouco também sobre hoje, como, né, podemos ver, né, esses bandidos, que seriam esses bandidos de hoje, né, que, de alguma forma, ainda por determinadas classes, ainda são estigmatizados, né, por ser de uma, muitas vezes por ser de uma raça, por ser de uma condição social também, e, sobretudo, né, sobretudo, né, porque está trazendo em momentos, muitos momentos, perigos, né, a essa ordem, que é essa ordem que nós vivemos, né, que talvez, talvez não, certamente, não talvez, certamente, é uma ordem muito mais violenta do que a violência dos bandidos, né, eu acho que, talvez, o Franklin Távara tenha uma certa razão, num certo sentido, eu vou falar mais dele, é o fato de que, realmente, uma sociedade de violência, violenta, né, terá reações, teremos sujeitos violentos, né, esses sujeitos, e, e, extirpar essa violência a partir desses sujeitos, é a gente não questionar a própria sociedade violenta, como acontece hoje, nós vemos aí, né, toda uma política de segurança, e hoje a gente vê que os bandidos são quase naturalizados, a coisa do crime é quase que naturalizada, né, assim como naquele período do Lampião, só se fala em acabar com bandido, bandido morto, bandido bom, bandido morto, né, um discurso extremamente violento, né, contra aqueles que eles dizem que são violentos, né, então, acho que nós, como pesquisadores, temos que olhar para o passado e pensar, realmente, presente, se não temos, hoje um cangaço, né, mas esse banditismo, seja social ou não social, né, está aí para, não para a gente julgar ele, né, mas para a gente nos julgar enquanto sociedade, ok? Então, eu queria agradecer, eu acho que, não sei se apaga tudo, se volta a nossa coordenadora, mas, eu queria agradecer a todos, aí a, a presença de todos, um abraço, uma boa, boa noite já, né, uma boa noite, vai começar outra mesa, aí, fiquem ligados aí no canal do YouTube do Mil, muita sensação, muitas ideias, ok? Um abraço a todos. um abraço a todos, 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 um abraço a todos,